é cheio de sujeira que na frente né estamos descendo trabalhar olha lá para ela já tá quase toda de fora né grandona já vamos ver como é que tá olha a praia como é que tá lá na praia a gente vai descer olha aí quem chegou é do nada olha o pedaço do barranco quebrou agora nesse instante isso aqui tudinho ele tá quebrando ali tá quebrando ali ó debaixo da prancha eita gente olha só isso aqui se chama patoá vou provar pela primeira vez nunca tomei oi mãe de calores eu vou botar um pouco de açúcar e parece nescau é a mesma coisa de nescau o que 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 eu vou colocar olha mais que gente eu não tenho que comer esses queijos porque senão vai no grejo o mesmo gosto de abacaba mesmo gosto de abacaba lá embaixo não quem já tomou abacaba vai saber ele é um a o gosto da bacaba um pouco mais suave do que o dele ele é um pouco gosto mais forte e ele é o cor dele também é parece nescau e porque é é gratoso tá com mas sinto falta do açaí não existe mais patoá que a gente tá tomando algo raro né mamãe que não tem mais não tem mais o pessoal derruba o pé natal você diz que acaba eles derrubam o pé eu acho que não sei se eles derrubaram mas ele é o mesmo formato do açaí é não vem na bolinha assim não é como que nem o buriti ele é o formato do buriti mas ele é mais fino ah é ele é assim a minha não é mesmo abacaba não é abacaba não pois é a natalha falou que é o gosto da abacaba não tem nada a ver com abacaba eu sabia que foi feito ontem tem gosto sim tem o rabo não tem mesmo só pelo um pouquinho que eu botei na minha boca ele tá querendo azedar já nunca eu solto madeira de abacaba rapaz 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 eu estava aqui tomando meu cafezinho assistindo a minha série mas eu tive que parar para mostrar a ignorância dessa tapioca que a vovó fez olha só olha só o queijo aqui o queijo extrapolando aqui o queijo extrapolando aqui o queijo extrapolando aqui isso aqui é uma verdadeira tapioquinha com queijo humm humm cheiro uma delícia faz uns dias que eu não como tapioca não é e também faz uns dias que eu não como queijo e só como queijo quando vem a regra de Manaus olha só tem três borboletas aqui olha só tem três borboletas aqui ela vem comigo e aí olha só tem duas borboletas aqui olha só tem duas borboletas aqui Como a mamãe e a vovó ficam lá em cima, ela deve ter dado comida pra ela. Não sei. Segura uma água ainda. Já? Tudo mexe. Tudo mexe. E aí, o que que você quer ver com a mamãe? Come, filha, banane! Come! Oia! Opa, nhanha! Come! E eu que descobri que ela gosta de comer banana assim, ó, com a casca, mas a gente só corta aqui e aí ela fica tirando. Toda vez que a gente vai, se a gente for dar pouco também, a gente corta assim, ó, e roda a banana, aí fica, roda assim, aí ela come. Quando a gente abre, é uma dificuldade pra ela comer, ela gosta de comer assim. Olha só o tanto que já quebrou de barranco aí, ó. Tá vendo? E tá rachado ali, ó. Isso aí vai quebrar ainda. Tem um buraco ali também onde tá, ó. Ó, foi eu falar. Tá quebrando, vou passar logo. Olha só o tamanho da rachadura aí. Se cair essa parte aqui todinha aqui, quero ver onde que vai segurar o pau aqui, o flutuante. Ai, ai. Não tá fácil. Ai, tô de medo, vou cair. Ai, vou cair. Meu, Ravi. Gente, olha o tamanho desse gato. Que é o Charlito. Deixa ele. Ele desce, Ravi. Bora, que o gato tava aqui primeiro. Desce daí. Deixa eu puxar ele, mãe. Sandália da rachadura no rabo. O outro tá quietinho aqui, gente. Olha o tamanho desse gato. Vem cá, Fili. Vem cá. Foi embora. Foi embora, filho da mãe. Foi embora a energia, ó. Foi embora a energia. Acho que era mais... Meio de pouco. Quando foi na agorinha, deu uma chuva. Foi uma chuva forte, só que rápida. Aí, eu desci agora o porto. Gente, assim, os degraus aí do porto, da madeira, não tem? Sequinho. Vocês acreditam? Faz pra vocês terem noção do quanto o sol tá quente. É. Eu tô pingando aqui. Pingando. Aí, o mais ruim é quando os pinhos começam a atacar. Que tu tem que botar meia, botar casaco. Eu já tô começando a recalcular minha rota já. Vou recalcular aqui e vou voltar pro sul, porque é muito quente. Enquanto tem energia, a gente ainda sobrevive, né? Porque eu sento aqui na minha cadeira aqui e ligo o ventilador bem na minha cara. Aí, fica dando o vento aí e dá uma amenizada no calor, né? Mas aí, sem luz, gente. Imagina. Aí, lá em casa, a casa é super quente. Super quente. Olha, ontem a gente saía fora de casa bem friozinho, sabe? A noite. Lá dentro de casa, um forno, forno, forno. Aí, imagina, sem energia. Mas se Deus quiser, vai já voltar. Amém. Eu sou no papagaio aí com um papagaio aqui em cima aqui também. Da vez... Ai! Como que tu passou? Passou pro segundo o papaga. É, eu só fiz um buracão aí, ó. E saiu a prancha de passar. E agora, Roberto? Não é muita maldade. Olha o papo seco, seco, Raíssa. Pega a banana pra ela, Raíssa. Ela tá ouvindo o celular do Raíssa, Laura. Olha só daqui, dá pra ver a dimensão, né? Do buraco que abriu aí, ó. Ui! 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 Mais... Maior do que uma pessoa aí. Acho que tem o quê? Uns três metros aqui, será? Sei lá. Um grande buraco. Um grande buraco. Isso aí ela tá com cara de que tava dormindo antes. Aí ela viu a gente e desceu, ó. A gente olhou aqui pra comer a goiaba do Raíssa. E aí, meu amor. Cadê ela? Ela tá ali. Ela chegou lá no pau dessa menina. Foi tu que mandou ela embora? Ela que fez lá? Não, foi falar pra ela aqui, ó. Onde ela tá lá, né? Tá. Onde ela tá ali, ó. Dá pra ver daí? Dá um pouco. Olha o que que ela vai fazer. Chama ela. Tá vindo. Olha vem ela, ó. Ai, meu... Tá onde, Lara? Hein? Foi dar uma voltinha, foi? Sou eu. Tu não sabe que sou eu, não, é? Fala oi pro meu vlog, Margot. Fala oi. Fala, Margot. Fogado, ela sobe aqui, ó. Não quer nem saber. Utuju, 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 utuju. Olha ele empurrando a celula. E o outro, Natália, aqui, que é esse menino que tá agotando coisa? Vou mostrar pra vocês a gata exploradora da mamãe, que vai pro quintal, que é embora, e a mamãe falta ficar doida. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela, mãe? Deixa ela ir embora, eu já falei pra deixar ela ir embora. Mas quer ir? Deixa ela ir, né, minha mamãe? Bora, pula pra cá, pula. Olha a bicha sem vergonha, ó. Vem, pula pra cá, vem, que eu te pego, vem. Vem pra cá, vem. Sai, Rabi, senão ela não vai subir. Sai, Bibi, senão ela não vai vir. Ela tava indo pra onde? Pra pular pra lá. A história acredita, por pouco ela não passou. Bicha sem vergonha, o que que ela quer fazer? Ó, Rabi. Quer procurar sarro pra se cortar, né, Matula? Ó, Rabi. Bora, sobe aqui, sobe que eu te pego. E vai, que eu vou enfrancar, que você não vai mais passar porque você não vai ouvir. Fica quietinha ainda. Tem que pegar no peitoral aí, ó. Ai, meu Deus, minha mamãe. Porque corta, Natália. Bora. Ai, cada uma. Olha aí como ela é fugindo. Pega ela, Rabi. Tem que ficar vigilando a Margot, porque a Margot quer pegar o mundo. Pega ela, Rabi. Chuva! Chuva, Margot! E ela foi-se embora. Ele foi botar ela pra dentro, mãe. Pega ela, meu filho. Nunca mais tinha chovido. Ainda tá o solzão lá, ó. A chuva lá, a gente. Quem que vai levar? Não conseguiu, não. Pode chegar. Tá liso? Ferrou. Como que eu vou passar aí, então? De chinelo. Ó. A gente acha que vai cair essa ponta aqui todinha, ó. Tá rachada aí, ó. Ó como é que tá aqui. Ó o tamanho. Cadê? Quero só é ver. Digo, raios plantou melancia aí. Ele não sabe se foi melancia ou se foi girimum. Peraí. Cadê? Cadê? Foi eu que plantei. Cadê? Aquele negocinho ali. Bem ali. É. Que tá diferente ali, é? É. É o que? Não sei. Mato. De girimum. Ou raios plantou. Diz que foi germinar. É germinar? É, raios que fala? Que coloca dentro do copinho. Colocou dois tipos de sementes. Me diz se isso faz sentido. Aí agora não sabe o que que é. Ele também não conhece a... O meu nome? Ai, cansada. Ele não conhece a... A folha? É, dá demais. Faz uns tempos que não chovi, ó. Uma chuvinha dessa. Parece que lava a alma. Ai, eu não aguento subir isso. Vamos lá, Lara. Vamos lá. Vamos lá. Ai, amor. Ele tomou banho de chuva também? Sim, tá na chuva. Olha. Javi, vem cá, Javi. Ui, tu, ju, tu, ju. Oi, amor. Oi, amor. Olha essa pouca vergonha. Olha essa pouca vergonha. Como é o nome desse coisa aqui, mãe? Pudim de tapioca sem furo. Pudim de tapioca que não vai no forno. Olha aí que coisa linda. Olha só, olha isso. A gente chega no meu quarto, no meu quarto. Ela tem o quarto da mãe dela. Olha onde ela tá. Olha só a situação. Minha irmã, minha irmã. Tu vai-se embora. Dá conta. Dá conta. Dá conta. Alô, minha irmã. Isso. Eu vi, eu falo, essa é bipolar, eu falo, uma hora tu deixa, outra hora tu não deixa. É, não, eu deixo quando você tiver nipo. O jogo dentro do que você tá, não é não. Olha aí como é que tá o menção da cama, todo podre. Vou colocar só amanhã, né? Hoje temos o quê? Pão. Pão de quê, mãe? É presente seu pão. Pão de leite. Pão de leite. Leitinho. Ah, é? É. Não corte. Pera aí. Isso é tudo depois do braile. A senhora sabe que não é casseta, né, mãe? É, não? O que que é? Tima seta. Ah, é? É. Tirar o pão de dentro da travessa quente. Pô, a gente não tira, espera esfriar. Nem, nem, nem. A senhora não topa nela? Não. Ela não falou que era a forma untada? Acho melhor deixar aí, então. Vai quebrar, será? Acho que tá bonito e tá, né? Tá fofinho? Iba aí. Tá, tá, tá bem. Mamãe, será que a gente deixa aqui dentro? Tenta tirar. Tenta virar assim, ó, pá. Aí depois desvira. Ele vai, ele vai me cuidar. Cadê o couro que tu tirou a vida? Ela nem untou o pão. A panela, eu não tô, não. Tu não untou, não? Não, mas ela não falava que era pra untar. Ela lá, segura aqui na ponta que eu seguro na outra. Vira ele de cabeça pra baixo. Sai não, mamãe. Não tem aquele negócio de bolo, não? Pra enfiar assim, pra soltar no fundo? Aquela bicha lá, aquela... Pera aí. De plástico, Natália. De plástico, você tem que untar. É? Você vai aqui, ó. É. De plástico. De plástico. Mas isso aí não presta, não? Aí ela pode esclarelar. De plástico é melhor. Fazinho, soltando pra ver. Será que não tá bem assado ainda no fundo? Não entra. Tá. Ele não quer soltar. Tá. Porque... Ela não fez, foi cuidar. Grudou mesmo. Era pra ter passado um pouquinho, né? Não passou um bolinho, nem nada. É passado assim, né? Será que não é? Tá fazendo a peido. Não é a peidão ainda, não. Vivi, tá peidando, Vivi, ó. Tá medo. Tá bom demais. Quem botou o zóião no meu pão? Quem foi? Foi o Raíl. Verá, acho que... Tá indo aí. É, porque eu passava coisa, não. Passava uma horinha, uma... Não tá assado, não, embaixo. Tá assim. Tá assim, né? É porque tá... Tá grisado mesmo. Será que não tinha que esperar esfriar, não, pra ele sair? Agora separa aqui no meio. Separa aqui no meio, aí. Vem. Tirar primeiro, né? Depois, tirou. Tá fofinho, né? Deixa eu gravar aí. Tá quente. É, é pra mim ter... É, é pra ter passado. Passado só. Só essa parte. Mas não saiu feio, não. Nem quebrou. É porque eu acho que ela... Ela bota aquele... Bota aquele spray desmoldante. Ó. Nem grudou. Grudou, não. É, era pra mim ter... É, acho que é espera esfriar. Eu acho que passa... Não, Anaís. É pra tu passar só um olhinho, uma manteiguinha, um negócio aí. Mas tá aí, ó. 10 reais o pão. Olha o pão dela, rapaz. Pão de padaria. Os queridos, o Megui na porta do quarto da avó dele. Espera a avó dele acordar. Nossa, ó. Não sei se... Acho que não dá pra ver não, né? Mas tem uns boi bem ali na praia, ali, ó. Esses pontinhos aí, branca aí, tudo boi, ó. Estão aí na praia. Sicou muito já, né? Olha, a praia tá quase toda de fora. Cadê a água preta? Não tem mais água preta. Ih! Ajudante dele aí, ó. Oi, amor! Oi, amor! Que beijo gotoso! Que beijo gotoso, mãe! Tu comeu? Olha aqui o quarto da tua avó. É o quarto da tua avó, não tem? Estão todos escondidos por medo. Esconde da onde? Estão com medo da zoada? Estão com medo da zoada? Eu te dano um suco, eu te cobertor. Eu te dano um suco. Eu te dano um suco. Bora comer? Quer comer? Tá mais conversa Bora comer? Tu quer o que, banana? O que que você quer? Hã? Quer peia? Tá beleza, velho? Vamos fazer aqui embaixo Tixão pra fazer a ligação Pra aprender Esse ajudante aí Esse ajudante te ajudou muito Ela tava lá dentro do carro também Pra fazer dieta